Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal de receitas da MJC. Eu hoje estou aqui para vos apresentar uma nova receita, pimentos recheados à minha maneira. Venham daí, vão ver que vão adorar a receita. É uma receita simples, que não fica muito cara e que toda a gente gosta. Vou passar a apresentar os ingredientes. Tenho aqui 700 gramas de carne de vaca picada, uma cebola picada, dois dentes de alho picados, um pouco de salsa a gosto, três rodelas de chouriço picado, três rodelas de bacon picado. Aqui já tenho os pimentos, lavei e limpei de sementes. Olha, está a ver como está? Tomate, daquela pulpa que eu faço para todo o ano. Tenho ali mais ou menos um decilitro de vinho branco. Aqui tenho azeite que vou utilizar, arroz, pimenta preta a gosto e tenho aqui um caldo que norre que vou utilizar na água. Aqui tenho mais ou menos um litro de água. Já vão ver como é que eu vou utilizar estes ingredientes. Venham daí. Vou começar por adicionar o azeite. Mais ou menos duas colheres de sopa de azeite. Entretanto, vou levar ao lume a água com este caldo que norre e uma pitada de sal. Esta água vou depois utilizar para colocar nos pimentos para levar ao forno. Vou começar por adicionar o bacon. Eu coloco pouco, porque isto só serve para dar um pouco de sabor aos pimentos. Vamos deixar passar um pouco. Vou agora adicionar o chouriço. Vamos deixar passar mais um pouco. Agora que já deixei passar um pouco, vou adicionar a cebola. E agora, vou adicionar a cebola. E agora, vou adicionar a cebola. Voltamos a envolver. Faça esta receita que vai adorar. É simples e rápida de fazer. Parece que tem muitas coisas, mas não. E agora, vou adicionar o alho. Novamente, vou adicionar o alho. Vou adicionar o alho. Vou adicionar o alho. Novamente, envolver. E deixar passar um pouco. Só com estes ingredientes. E já está um cheirinho aqui na cozinha. Maravilhoso. Vamos deixar passar mais um pouco. Vou agora adicionar o vinho branco. Vamos deixar evaporar um pouco o álcool. Olha que maravilha que está a quitar este perfugado. Agora que o álcool evaporou um pouco, vou adicionar a carne. Vou colocar um pouco de salsa. Vou agora adicionar também o tomate. Olha que maravilha. Como fica a minha ponta de tomate. Eu coloquei 5 colheres de polpa de tomate. Vou também adicionar um pouco de pimenta preta. E um pouco de sal. Vou envolver os ingredientes. Vou tapar e vou deixar passar um pouco a carne. Mais ou menos 5 minutos. 5 minutos depois, vou adicionar 5 colheres de sopa de arroz. Vamos agora envolver. E vamos apagar o fogão. Porque o arroz agora já vai cozer no forno. É isso que lhe dá um sabor especial. Vamos então começar por rechear os pimentos. E vamos lá. E vamos lá. Voltar-me-os a tapar. Como sobrou ainda um pouco, eu vou acabar de colocar o resto nos restantes pimentos. Agora vou adicionar a água que eu tinha a ferver. Vamos colocar uma pelicula de alinho. Agora vai ao forno por 30 minutos a 180 graus. A meio da cozidura retira a pelicula de alumínio, que é para acabar de tostar o pimento por cima. Agora vou levar ao forno. Agora vou levar ao forno e depois mostro para ver como ficou. Retirei agora a prata. Os pimentos já se encontram cozidos. Vou só deixar tostar mais um pouco. Eu hoje cozinhei os pimentos em outro fogão que eu tenho a lanha. Passados 30 minutos, aqui temos nós a nossa receita de pimentos recheados. Como vê, ficou uma maravilha. Se gostou de mais esta receita, dê um like, subscreva o canal e até uma próxima receita. Da minha parte, foi um prazer estar aqui novamente convosco a apresentar novas receitas. Tchau, tchau.